O que é o lindão? O Goiabano não saiu da estação Varo isso saiu em cima no seu capa do ladrão Tirou o laço da gente a canta no dia com a mão A cantor não sabe dizer o boi do papai de lindão Levou o descente de roce, laçador de profissão E ligou na sala de frio, toda festa e ilusão O boi aqui foi o cavalo de santo e o coração Para isso, da cor de cima, sem rebao o copicão Ele desceu o cavalo, linda até com cinturão Pentei um dia no laço, parei outro canelão E sempre logo imprimia como peixe e amarelão Para isso, da laça, alvoia, tirou lá todo de manhã O dia que ajudou a gente pra ver aquele gatão Minha grande, bem pequeno, parecia a profissão E camutada no pano, naquele campo, bajão Ele já foi boiadeiro, até me deu inclinação O tomado, o rei pataio, o rei que foi do carminhão Para isso, com sua ciência, foi naquela ocasião Eu sou ele, o moera, na fazenda do serbão No dia, hoje, quatro anos, fez o arcaçou de vagão Mas quem se botem Cuiabã, não te faz no viz de razão Mas cada vez a travissar, nem não dá bom a razão Esse botem Cuiabã, não te faz no viz de razão O dia que desvadece, é o dia da marcação Olimpial na mangueira, no sede de morão Por qualquer parteira, a gente trabalha de temporão